Eu falei pra ele, eu falei, amor, tu parecia o Crunch, o Crunch, o Crunch dele, o Crunch, não é o Crunch, como é que é o nome, amor? É o Grinch. O Grinch? Merry Christmas! É Natal! Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós estamos indo no Walmart pra comprar água. A gente quer ver se acha um presépio lá. E queremos mostrar pra vocês algo que vocês sempre, sempre me perguntam, que é se as casas ficam mesmo decoradas por fora, como vocês veem aí nos filmes. E a gente tá tendo vídeo aqui no canal agora no mês de dezembro, quase todos os dias. Então já aproveita e se inscreve. E... tá balançando a câmera. E comenta aqui embaixo que eu quero saber se vocês decoram a casa de vocês por fora aí no Brasil. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E agora, bora lá que a gente vai passear pela nossa vizinhança e mostrar pra vocês as decorações que tem por aqui. Vamos lá! Ah, e se você é novo no canal, já deixa o seu joinha e se inscreve. E se é velho? Se é velho também! Bora lá! A rua da nossa casa, pessoal, é uma rua sem saída. Então, estamos aproveitando e indo até o final da rua pra ver... Ai, que lindo! Olha esse daqui! Tem uma projeção... Eu vou ter que abrir a janela pra mostrar pra vocês. Senão fica com reflexo. Olha, que lindo! Tem um reflexo, um projetor, igual a gente colocou na nossa casa. Aqui tá mais bonito esse da frente, aqui, ó. Vamos ver. Olha esse aqui. Olha! Que lindo! Parece um céu estrelado, gente. Olha que legal! Olha! Nossa, adorei! Esse aqui, ó. O cara botou as três... Olha esse aqui! O postezinho que ele tem ali. Ai, que lindo esse postezinho! Eu amei! Oh, que amor! Parece uma vila, assim, né? Ficou lindo! Eu não tinha visto as decorações da nossa rua. Ó, e como vocês podem ver, não são todas as casas que ficam enfeitadas, ó. Essa daqui não tá. Essa daqui tem só um pisca. Mas decorou, né? Melhor que nada, decorou. Aí lá, ó, tem mais uma. Aqui. Aqui ela botou umas estrelas por dentro da janela. Ah, ela colocou umas estrelas por dentro da janela, ó. Aqui não colocou nada. Aqui não colocou nada. Essa aqui não... Ah, essa aqui colocou só lá em cima, ó. Bem discreto. Essa aqui devia colocar... Tem criança pequena que mora. É, essa aqui não colocaram nada. Parece que fica tão apagado, né? Fica tão sem vida, assim, quando não decora. Aqui ficou igual o nosso, ó. Ah, ó. Esse aqui, o deles é azul. O caleidoscópio. É. É muito difícil esse nome aí, amor. Olha, que lindo! Esse aqui tem muita árvore na frente. Daí tampa a decoração. Mas tá... Tem uma decoraçãozinha assim. Ai, essa aqui não tem nada. Essa não tem nada. Vamos ver. Tem uma casa ali na frente que eu vou te mostrar que é linda. Tem uma ali na frente, amor? Que tá perfeita, né? É perfeita, olha assim, ó. Não tem nada mais. Melhor da rua. Ó, esse é o nosso vizinho. Esse é o vizinho deles. É o vizinho deles. É o vizinho da casa top. E essa é a casa top. Top, mano. Os bonequinhos tudo caído, gente. Eles caíram. Ah, caiu porque o gancho já saiu do... Ó. Coisa, por isso. É o... O boneco de neve. O boneco... Ó, ele levanta, ele cai. Mas olha, essa aqui é a nossa casa. Olha, querido! Eu moro aqui, gente. É minha casa, minha casa. Eu moro aqui, gente. Olha essa casa, gente. Tem até o Yoda. Essa casa tá sensacional. Eles devem ter crianças, porque é tudo do Paw Patrol e de desenhos. Olha! Ah, essa aqui não tá tanto. Aquela lá tava sensacional. Tava linda. Eu sei que não é muito cultural nosso, do Brasil, decorar as casas por fora. Pelo menos na minha cidade, eu não via muitas casas decoradas pelo lado de fora. Aqui, como vocês podem ver também, não são todas. Não é todo mundo que entra nesse clima e deixa tudo decorado. O meu pai sempre decorou. Eu lembro que chegava novembro, assim, ele fazia uma decoração linda. Ele colocava... Ele ainda coloca, ele ainda faz, né? Ele colocava trenó na frente de casa. Nossa, ele fazia uma coisa muito linda. E a mãe do Siso também, minha sogra, né amor? Sim. Sempre fez, né? A mãe sempre fez, lá pelo dia 10, dia 15 de novembro, antes do meu aniversário, já tava a casa toda decorada. Tanto que ainda ela faz hoje. Hoje ela põe a árvore das netas, a árvore da não sei o que, a árvore... Ela faz... Hoje ela faz uma decoração muito linda dentro de casa. Fora de casa, a casa dela é muito grande pra decorar, então acaba que é um pouco difícil. Mas eu cresci com isso, eu amo, sabe? Nossa, eu queria muito passar isso pra minha filha dela ter esse negócio da casa decorada por fora, eu acho sensacional. E comenta aqui embaixo, quero saber se vocês decoram, se não decoram, como é que é a nossa cidade. Na nossa cidade, que era Joinville, tinha uma cidade, uma rua que chamava Rua do Papai Noel, né amor? É. E nessa rua, todas as casas decoravam as casas, as casas assim, parecia aquela competição de filme. E eu sei que quando a gente foi embora de Joinville, já não tava acontecendo mais, as pessoas já não decoravam, deixaram isso morrer. O que é uma pena, porque era muito, muito lindo. Chegamos do Walmart e hoje nossas compras, gente, serão breves. A gente só veio comprar água e procurar um presépio. A gente vai ver se tem um presépio, que a gente tá querendo muito, até agora a gente não encontrou. E olha o que aconteceu. As águas evaporaram. Olha lá o ciso. Só tem o corpo. A cabeça sumiu. Ele é sempre sem cabeça, né? E aí, não sei o que aconteceu. As águas todas sumiram. A gente só encontrou uma água do Walmart, que é a mais barata, que normalmente a gente compra. E agora só tem da Nestlé. Vamos levar essa mesmo. Olha esses dois. Sai daí, vocês, garotos. Ai, gente, não tem mais. Só tem Maria, José e Jesus, mas presépio mesmo. Não tem. Ai, queria tanto. E tinha uns por aqui, eu vi no site, mas não tem mais. Acabou. Ai, que dó. Gente, tem um corredor. Um corredor das delícias. Oi, sou eu. Não, não é tu. Só vai falar. Um corredor das delícias aqui. Olha só, essas coisas de ferreiro rochê. Que coisa maravilhosa. Esse é feito de Natal. É, é de Natal, né? Mas é da ferreiro. Olha essa bola de Natal. Dentro tem ferreiro rochê. Aí, esse aqui não é ferreiro rochê. Esse aqui tá fora. Aí, aqui ó, tem três bombons de ferreiro rochê. Daí, Rafaela e esse outro aqui no meio, que eu não sei o que que é. Pessoal, olha o meu espumante. Olha o espumante dela, gente. De final de ano. Cheio de chocolate. Aí, aqui também, ó. Tem um bonequinho de neve de ferreiro rochê. Ai, uma estrela de pendurar na árvore. Que linda. E deliciosa. Tem muita coisa gostosa aqui. Olha isso aqui. Nossa senhora. Ai, que lindo. Pena que isso aqui é muito pequenininho, né? Não dá nem pro cheiro. Não é lindo, é lindo. Engraçadão. Olha, tem muita coisa maravilhosa nesse corredor. E olha o que tem aqui. Um ovo, que teoricamente pra gente é de Páscoa, né? Mas aqui não é de Páscoa. É tipo um ovo de Natal mesmo. Que é um Kinder Surprise Max. Ele vem uma grande surpresa. É como se fosse o nosso ovo de Páscoa do Brasil. Mas aqui eles lançaram pro Natal. E aí tem vários e vários chocolates temáticos, ó. M&M's. Então os M&M's aqui eles chamam de M&M's. E enfim, tem vários, ó. Vários, 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 vários chocolatinhos. Gente, saímos do Walmart e estamos em busca de casas decoradas. Olha essa aqui que bonita. Essa tá bonitona. Oh, passou o carro, atrapalhou a filmagem. Não, não foi o carro que passou. O carro tava parado. É verdade. A gente que passou e pegou o carro. Ó, vamos ver. Ai, essa daqui tem umas luzinhas. No geral, gente, as casas não ficam tão decoradas. Tem decoração, sim. Mas não são todas que participam. Não são todas que fazem. E não são todas que capricham, né? Não é aquela coisa assim de competição. Tem uma bem bonita, hein? Tem. Aqui tem uma casa bonita. E vamos ver. Aqui tem uma casa bonita. Olha aí, ó. Ó. Ui, essa aqui parece um reflexo de piscina. Piscina vermelha. O cara mete-lhe uma luz vermelha ali. Mete-lhe tu vai ver. Mete-lhe. Olha essa aqui. Essa tá bonita. Essa aqui tá bem casinha americana, ó. Casa de filme. Vamos ver. Ó, essa daqui com luzinha verde. Casa de filme. Então, né, gente? Vocês puderam ver, né, gente? Muita luz, gente. Muita lumiação, gente. Natal, né, gente? Essa época feliz, né, gente? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Crede, acabou? Já, já. Fui muito, gente. Eu falei pra ele, falei, amor, tu parecia o crush. O crush. O crush. O crush. Não é o crush. Como é que é o nome, amor? É o Grinch. O Grinch? O crush? O que é o crush? O Grinch? Falei, isso aí, amor, hein? Ainda bem que tem alguém que sabe. Ai, gente, eu sou uma máquina de dar a bola fora. Vou te contar, hein? Meu Deus do céu. O crush. É o meu crush, né, Sofí? Foi isso que eu quis dizer, que o teu pai é o meu crush. Entendeu? Ele que não entendeu. Eu tava fazendo uma declaração de amor pra ele e ele não entendeu. E agora chegamos na casa mais bonita. A casa do crush. A casa do crush. Seguinte, já estamos de volta em casa e agora pra finalizar a nossa noite eu vou fazer uma jantinha. Na verdade, assim, tem dias que a gente janta, tem dias que a gente come pão, cafezinho mesmo. E hoje vai ser o dia do cafezinho. Então, pra completar o pão, eu vou fazer um ovo mexido. E vamos lá que eu vou fazer com vocês. Tchau, tchau, tchau. Ovo mexido está pronto. E esse ovo mexido aqui, gente, é super rápido. Tem ovo, cebola e queijo ralado. Mas você pode ousar, né? Dá pra colocar várias coisas. Dá pra pôr bacon, dá pra pôr tomatinho, dá pra pôr temperinho, cenourinha. Dá pra colocar muita coisa aqui dentro, fica nutritivo, fica muito gostoso. Mas como hoje a gente estava com pressa, aí eu não ousei. Fiz bem simples mesmo, mas fica muito gostoso. Eu amo ovo, gente. Amo pão com ovo, amo ovo com arroz, amo ovo com macarrão. Eu amo ovo com tudo. Então, tá tudo certo. E agora a gente vai jantar. Ó, estamos aqui, nossa mesinha. Oi, marido. Oi, marido. A gente vai jantar, a gente tá só esperando... A gente tá só esperando, Sophie, que ela tá colocando a roupinha. Ela foi tomar banho, ela toma banho sozinha, gente, mocinha. Ela foi tomar banho e ela já tá vindo. Só tá colocando pijaminha pra vir aqui jantar com a gente. E é isso, eu vou comer. Gente, jantamos e essa vizinha já tá na cama dormindo. Já coloquei ela lá pra dormir. E agora vamos finalizar o nosso domingo assim. A gente tá aqui assistindo TV. E eu espero muito que vocês tenham gostado de ver um pouquinho sobre essa cultura do Natal aqui no Canadá. Como que funcionam as decorações. Não deixa de comentar aqui o que vocês acharam. E clica no meu rostinho que vai tá por aqui. Pra se inscrever se você ainda não é inscrito e não perder nada do vlog. Mas que tá sendo super legal, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau! Tchau!